Os republicanos fizeram correr a mentira que o governo do primeiro-ministro imperial, Visconde de Ouro Preto, havia expedido ordem de prisão contra Deodoro da Fonseca. E isso foi o argumento decisivo que o convenceu a levantar-se contra o governo de Dom Pedro II. Tratava-se apenas de trocar o ministério e o próprio Deodoro para a tropa do exército ainda gritou um Viva sua majestade, o imperador! Mas as mentiras continuaram. Quintino Bocaiuva, o barão de Jaceguay e Benjamin Constant inventaram que o novo primeiro-ministro, escolhido pelo imperador, era Gaspar Silveira Martins, pessoa que Deodoro não se dava bem, por conta de terem disputado uma mulher. Então, Deodoro foi finalmente convencido a proclamar o golpe da república. Sim, isso mesmo, a república nasceu de duas mentiras cabeludas. Sim, isso mesmo, a república nasceu de duas mentiras cabeludas.